Falei que a gente estava velho, tinha uma hora que eu tinha que sentar Mas quando surgiu essa ideia de a gente fazer um show juntos A gente me ligou, falou, pô, vamos de repente juntar Eu digo, tá, mas vamos inventar coisa Porque normalmente as pessoas quando fazem shows, coletivos, encontros Cada um faz a sua parte do show, no final fazem uma música, juntam, se abraçam e pronto E a gente resolveu fazer uma encrenca maior Fazer uma fusão mesmo, um encontro mais A gente canta as músicas com a gente, eu canto as músicas com a gente Então é como se fosse uma banda só E isso, eu digo que rolou uma química Acho que é bem claro, na profissão você tinha tema química Não, quem tem de química aqui é o Sadio Sadio é engenheiro químico Levedo Sadio é engenheiro químico Quem é que não fez mais de... E o Carlão chegou a fazer um pouco Não, tu fez engenharia civil O Cleito fez engenharia eletrônica E eu fiz mecânica Então esses são os verdadeiros engenheiros E eles são pelotas Eles são originários de pelotas O Sadio é um cara que tem o coração dele enterrado lá numa praia, lá na Estalma Ele anda para sempre, porque o coração dele está lá E foi uma coincidência absurda desde tudo que junta essas coisas A primeira vez que a gente subiu no palco para tocar assim Foi no intervalo do show do Paralelo 30 No bar Feijão com Arroz, no Laranjal, em Pelotas Esse tema aqui Já está combinado logo no próximo verão, no final do ano Pescarias na lagoa, na Praia do Laranjal, na Lagoa dos Passos Maior lagoa do mundo Vai ter pescaria? Não, vocês combinaram um passeio de barco no qual eu estava me incluindo Se tiver pescaria, eu estou fora, porque eu sou vegetariano Vegetariano A última vez que me levaram para uma pescaria Não, mas a pesca é esportiva A gente pesca e resolve Me levaram para uma pesca lá no Laranjal, uma vez E o pessoal tirava os peixinhos e eu pegava E botava os de fora para o dedo lá E o negócio é afogado Mas é isso, gente, é muito bom hoje Eu estou muito feliz, muito contente de poder estar aqui com Nenhum Eles falam muito que foram uma influência Sofreram uma influência Mas a gente também, de certa forma, vai aprendendo muito com eles também Porque a nossa formação hoje de banda é muito parecida Eu queria, inclusive, contar quando eu era criança Eu ouvi o que tinha a banda que se apresentava E eu pedi o autógrafo do Dendinho, era um corpo Fazendo o Globo de Ouro É, é legal essa revolução Muitos de vocês, quer dizer, quem é fã do Plêndio, são Mas eles tinham uma banda que se chamava Almôndegas E eles tinham uma banda que se chamava Almôndegas E eles tinham ninguém falar que era vegetariano Que foi vegetariano Era Almôndegas Era Almôndegas Mas era Almôndegas de soja, né? Essa é Almôndegas, essa é uma rotina sacada, essa é boa Hoje o mundo anda na direção dos veganos, cara Até os pessoas que vendem hambúrguer agora E é hambúrguer vegano Mas o mundo tá andando, cara Mas a gente sabe a história dessa música? Só pra encerrar, se eu respondo a conversa, interessante O Clédio era vegetariano, lógico, há muitos anos Aí tava ele com o outro amigo nosso Que formou Almôndegas sentados numa... Assim, olhando um jardim e tal Estavam um pouco fora da realidade Eles tinham tomado um... Poderoso e psicotrófico Estavam viajando Ele tá olhando pro palmo, pro pátio Assim, muito bonita e uma vaca Uma cena do cólico Um unicórnio Ficou com pena da vaquinha, coitadinha A vaca vai pro matador Vai ser transformada a um churrasco O churrasco dá no bife O bife foi apurizado E não virou Almódegas Foi aí que eles tinham essa ideia sensacional De que todos nós Vai sermos uma Zalmódega Agora explica a filosofia Foi uma reflexão profunda Que... A gente teria que fazer uma palestra Pra explicar melhor Deixa pra lá Deixa pra lá Vamos embora Vamos lá com as palestras Vai lá Carlos Vamos lá Tchau Tchau Amém. 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 Amém.